Uma situação engraçada, você já vivenciou com um fã ou uma fã? Ah, eu tenho uns 300 bilhões. Ah, imagina. Cara, aconteceu uma vez um fato engraçado. Eu tinha uma fã que chama Silvia. E ela era meio pesadinha, sabe? Assim, acima do peso. Mas ela estava em todos os shows. Em todos. E um dia eu estava fazendo um show em Cotia, no rodeio. Que é um dos maiores rodeios que tem no Brasil. É até lindo de ver. Quando você entra no palco, você vê aquela multidão no seu peito ali cantando. Você se emociona. E era um sábado. Tinha tanta gente, mas tanta gente. E tem rodeio, né? Então, por exemplo, acaba o rodeio. Os peões tiram os touros para um curral que tem debaixo do palco. Inclusive, até quando você está cantando, eles dão uns cois nas beiradas. Até chega o balanço do palco. Aí... 200 mil pessoas assistindo. Problema a vocês, irmão. Problema a vocês. Vocês gostam de ouvir besteira, então fica aí para vocês verem. Meu pai com certeza está assistindo. Beijo, pai. Beijo, mãe. Beijo, mãe. Beijo, pai. Beijo, mãe. Beijo. Beijo, mãe. Meu Deus do céu. Aí, né? Que tanto de gente está... Aí as fãs, elas recebiam as no camarim. Depois que eu atendo todo mundo, aí vem as fãs, um fã-clube. E ela vinha e tal. Ela falou, aí, Léo, onde é que a gente fica? Falei, em cima do palco não dá. Será que a gente fica no brete? O brete é onde é que saem os bois. Que o pé eu monta para sair para a arena, né? Aí abre a porteira, o bois sai pulando, né? Falei, pai, pode, mas... É perigoso, né? E tal, só não pode subir na seca, que o povo joga areia. Porque tapa o povo que está na arena, né? Para ver o show. Falei, não, não tem problema. Aí foi. Aí ninguém foi. Só foi ela. E ela ficou dentro do brete, que é um corredorzinho de um metro. Um metro e pouquinho, onde cabe só um boi gordo mesmo. E ela ficou assim, debaixo do palco, vendo o show. O show foi rolando, 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 rolando. E um boi dormiu, eu acho, e saiu de fasto. Como assim? Ele saiu, acho que lá no curral, acho que abriu alguma porteira. E ele saiu meio que dormindo para sair do meio dos outros. E veio de fasto, andando para trás, devagar, né? Andando para trás, eu querendo avisar ela. No meio da música. Hã? No meio da música. No meio da música. E eu, o boi, o boi, caralho, o boi. O boi. E aí, o boi. E aí, o boi. Aí, eu, gente, o boi, caralho, o boi. Aí, ela, sorrindo para mim. Eu estava, sorrindo para ela. Eu falei, filha, sua vida está em risco. E o boi foi fastando, menino, velho. Aí, né? E o boi estava meio sonso, sabe? Porque o boi acho que pulou demais. Cansou, né? Rapaz, aí ela, assim, né? Eu gritando o boi. Aí, quando o boi veio, rapaz, que o boi deu uma rabada nela. Que encostou o pé nela e fez cinco rabos. O boi deu uma rabada. Menino. Rapaz, ela deu um grito. Ela deu um grito tão grande. Pelo amor de Deus. E subiu no breto. Subiu no breto. Porque eu fui obrigado a chamar o Passinho e o Alex para pegar ela. E ela não era pequena, não, gente. Era com a tamanho do boi. Nós juntamos nos braços. Nós puxamos para cima do palco, assim, rapaz. Não sei se quem cagou mais foi o boi, se foi ela. Porque, rapaz, menino, velho. Eu pensei que o quei boi ia pisar nela. Mas, graças a Deus, o boi estava dormindo. Foi fastando, fastando. Quando eu meti o rabo nela, que menino, ela virou um... Até eu, né? Quase que eu pulei. Não, eu ficaria assustada. Não, eu tinha cagado na quei boi todinha, se fosse... É, você estava doida, moça. Mas aí você puxou ela no palco, assim? Puxamos e passamos lá para trás, né? Pegou para tomar um banhozinho para lavar, né? Na bosta aí, depois eu volto. Tchau, tchau.